E como tudo que há coisa que promete A gente vê como uma chiclete Que se prova, mastiga e vem da foda se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo que se comete nesta vida chiclete E nesta altura ficou muita inquietação Faço o reparo, quero abrir uma exceção Um caso teto nunca será, não Chiclete Para que tudo continue sem parar Fundamental levar a vida a avançar Nesta vida que tanto promete Chiclete 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 Julian Caso Chiclete Chiclete E como tudo que é a coisa que promete A gente vê é como uma chiclete Que se aprova, mastiga e deita fora se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo que se promete nesta vida chiclete Ci-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL